Vamos lá, a nossa décima primeira candidata, ela vem de Concordia Dutara! Quero ver! E com vocês, Kemi Vitória! Opa! Kemi Vitória atrás, Okunhi, talentosa dançarina do Santuário de Kyoto, Japo Reis. Era conhecida por suas mais fantásticas habilidades de persuasão no olhar e nos gestos enigmáticos através da dança. Ela tinha uma tradicional forma de envolver a todos que viam com a arte do teatro japonês. Seu estilo era tão encantador que ganhou persuasão nas cortes imperiais. Porém, Okunhi tinha em sua maior vertente o ritual de transformação no monstro mais terrível pelo povo japonês. Onde, através de feitiços ancestrais, o espetáculo se confundia entre a realidade e a lenda. E assim, ela vem, Kemi Vitória, contra a personificação do ritual japonês, em forma coreográfica, revela a deixa que se transforma num poderoso dragão. E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! Aí foi a apresentação da última candidata ao Kemi Vitória, e que comece o Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show! E com vocês, Kemi Vitória, e que comece o show!